A próxima música, uma música também que toca muito lá fora, né? E aqui também. Como o projeto é instrumental, nós vamos cantar, nós todos. É fácil, com a colaboração de vocês, vai ficar muito bonito. Isso que eu chamo Less Summer in Rio. Legenda por Sônia Ruberti 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 Música Tá começando a ver Tá começando a ficar bonito Tá ficando lindo Beleza, mais uma vez que tá bonito demais Beleza, mais uma vez que tá bonito 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 Aplausos